A ex-ministra e senadora eleita Damares Alves se tornou alvo de personalidades como a ex-apresentadora Xuxa, que agora pede a cassação da senadora antes mesmo de ela tomar posse. O motivo é de deixar todo mundo de cabelo em pé, até eu. A luta de Damares Alves contra a pedofilia. Durante um culto numa igreja da Assembleia de Deus, em Goiânia, a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, alertou para o gravíssimo problema do tráfico infantil com fins sexuais. Ela disse isso. Nós temos imagens lá no Ministério, irmãos, de crianças de oito dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de Moloque ou nós vamos entregar essa nação? Eu, que não gosto de nada relacionado a esse mundo cão, fiquei revoltado ao ouvir essas palavras. Mas não revoltado com a Damares, é claro. Como toda pessoa comum e com um mínimo de bom senso, eu fiquei revoltado ao saber que existe no mundo gente capaz de tamanha crueldade. Eu fiquei me perguntando como é que uma criança se recupera de algo assim. Para a minha surpresa, assim que as palavras assustadoras de Damares Alves começaram a circular pelas redes sociais, eu passei a notar uma reação virulenta por parte da esquerda, por parte dos progressistas. Eles estavam, pasmem, incomodados não com os casos escabrosos mencionados pela ex-ministra. Eles estavam incomodados com o simples fato de a ministra ter tocado no assunto. Ou, como disse Paulo Martins, a ministra Damares falou sobre casos bizarros de pedofilia. A direita se revoltou contra os pedófilos. A esquerda se revoltou contra a ministra. E uma das personalidades mais engajadas nessa tentativa de destruição da reputação de Damares Alves é Xuxa Meneghel. Sim, ela mesma, a ex-rainha dos baixinhos, responsável por fritar os cérebros de toda uma geração com a sua voz esganiçada, com o seu sentimentalismo barato e com a sexualização precoce das crianças. A Xuxa que venceu uma batalha judicial para tentar eliminar da sua biografia um filme no qual ela se relaciona intimamente com um menino de apenas 12 anos. A Xuxa que estimulava crianças a dançarem na boquinha da garrafa. Você viu aí a Xuxa tratando com deboche as pessoas que há décadas já criticavam por levar crianças para o mau caminho. Nesse vídeo, ela diz que está aprendendo e faz até uma ameaça. Um dia vocês vão ver. Espera, espera, espera. Bom, parece que a espera acabou. De acordo com a revista Veja, que chama a reação de Xuxa de inusitada, na petição online em que pede a cassação da senadora eleita Damares Alves, a ex-apresentadora infantil das roupas curtíssimas diz que ou ela, Damares, privaricou como ministra dos direitos humanos ou está mentindo aos eleitores? Ambos fatos gravíssimos que merecem cassação imediata. O que a Xuxa e os seus seguidores, que não são mais baixinhos, são só vermelhinhos, esperam de uma ministra? Eles esperam que com uma só canetada ela cabe com todos os problemas que afligem os mais vulneráveis nesse país? Santa ignorância, Batman. E por que será que os progressistas barra esquerdistas não conseguem entender que o que nos diferencia deles é o nosso apego à verdade? Por mais que essa verdade, essa realidade doa e nos obrigue a reconhecer que vivemos num mundo onde há, sim, gente má, a ponto de fazer maldades inimagináveis contra crianças? Não é preciso ser nenhum gênio para encontrar rapidamente, aqui no YouTube mesmo, várias referências jornalísticas ao tráfico de crianças para fins sexuais na ilha de Marajó. Marajó, a maior ilha costeira do Brasil, localizada no Pará, vive uma realidade difícil, principalmente para mulheres e crianças. Ali, a exploração sexual de menores faz parte do dia a dia. Também não faz nenhum sentido a acusação de que Damares teria mentido aos eleitores. O próprio Ministério da Saúde já se manifestou em nota, dizendo que os casos mencionados pela ex-ministra são, infelizmente, muito reais. Nesta terça-feira, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos emitiu nota a respeito das declarações de Damares Alves. A pasta confirma as denúncias e diz que as informações dadas pela ex-ministra foram baseadas em numerosos inquéritos instaurados para apurar uma série de fatos gravíssimos praticados contra crianças e adolescentes. Aí eu fiquei me perguntando, por que será que Damares Alves incomoda tanto? Será que é porque ela não tem vergonha da própria fé? Será que é porque ela não se enquadra nessa fantasia fascista que a esquerda tanto tenta vestir em nós, conservadores? Ou será que é porque ela se manteve firme desde o começo do governo, ignorando a gritaria progressista sempre que dizia o óbvio ululante que essa gente insiste em não ouvir? Logo no começo do governo, Bolsonaro, aliás, Damares foi covardemente atacada pela imprensa ao revelar ter sido vítima de abuso sexual. Ela cogitou até acabar com a própria vida. Por milagre, Damares conta que viu Deus no alto de uma goiabeira. E essa visão a salvou. Mas para os progressistas, para os arautos da razão, da ciência, do iluminismo, do ateísmo marxista materialista esclarecido, a tragédia por que passou Damares quando criança foi motivo de deboche. Nessa quarta-feira tem um hit nas redes sociais, está quebrando a internet, que é o vídeo da Damares, ministra Damares Alves, dizendo que viu Jesus no pé de goiaba. Muita gente que eu conheço até se assustou, foi procurar e tal na goiabeira. E aí eu lembrei de um clássico aí do samba, harmonia do samba, a música chamada Bicho da Goiaba. Damares, gênia. Amei. Clássico do samba, não. Sambinha também. A verdade verdadeira é que os progressistas estão desesperados. No dia 2 de outubro, eles descobriram que a bolha de libertinagem que vivem não é bem vista pela maioria conservadora. Eles estão desesperados com as novas bancadas na Câmara e no Senado, da qual Damares Alves agora faz parte. E nesse desespero, eles estão dispostos a tudo para impor a sua visão de mundo, baseada na perversidade, no relativismo moral e até na amoralidade. Damares é um obstáculo a esse objetivo. Sempre foi. Desde que falou que menino usa azul e menina usa rosa. Desde que contou o milagre que lhe salvou a vida. E aqui, vale mencionar um detalhe que torna o episódio todo ainda mais lastimável. Enquanto Xuxa, Marcelo Taz, Patrícia Pilar e não sei mais quem iam para as redes pedir a cassação de Damares Alves, antes mesmo da posse como senadora, o ator José Dumont, acusado de armazenar em seu computador conteúdo pornográfico envolvendo crianças, era solto pela justiça. Sim, no dia das crianças, a justiça soltava um homem preso em flagrante por pedofilia e acusado até de estupro. Sobre isso, aliás, veja só o que a própria Damares Alves disse. E aí, o povo da esquerda e os artistas também vão fazer uma petição pedindo que o pedófilo volte para a cadeia? Ou será que eles só fazem petição contra quem denuncia a pedofilia? Que Deus tenha misericórdia das nossas crianças. Nunca foi tão fácil ligar os pontos. Nunca foi tão fácil fazer uma escolha. A Gazeta do Povo defende a família. Está lá, nas convicções do jornal. Se você também está revoltado, não com a ex-ministra Damares Alves, e sim com os sucessivos ataques à instituição da família por parte dos progressistas, eu o convido a assinar a Gazeta do Povo. Eu o convido a apoiar o jornal que não ofende a sua inteligência, que dialoga com você, que defende os seus valores. Assinando a Gazeta do Povo agora e pagando apenas R$ 1 até o fim do ano, você nos apoia a continuarmos com esse nosso trabalho, sempre pautado pelo respeito a você, leitor. Por apenas R$ 1 até o fim do ano, você tem a oportunidade de degustar o melhor jornalismo feito hoje no Brasil. E tem acesso a todo o site, inclusive as minhas crônicas. Na de hoje, por exemplo, eu falo do polciopilatismo, essa doença que acomete quem diz que não vai sair de casa para votar ou que então vai votar nulo porque nenhum dos dois candidatos a presidente presta. Não se esqueça, assinando a Gazeta do Povo agora, você paga R$ 1 por mês até o fim do ano. Clique no link da descrição e assine. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E aproveite para deixar o seu like, para comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri